É só a gente olhar pra Alagoas Pra ver que tudo tem que melhorar A vida do povo não tá boa Mas o povo não para de sonhar O povo sonha com felicidade Sonha com a vida melhor Sonha com quem faça mais por ele Sonha com quem lhe trate com amor E esse sonho tá perto de ser real Agora só depende da gente Porque a esperança voltou Trazendo novas cores pra gente seguir em frente É color com o povo E agora é trinta e seis É color para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É color com o povo E agora é trinta e seis É color para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez Alagoas não precisa de arrogância Muito menos de perseguição O povo só quer viver com decência E desse sonho o povo não abre mão Um sonho onde reine a justiça Um sonho onde haja união Um sonho cheio de prosperidade Com dignidade para todo cidadão E esse sonho tá perto de ser real Agora só depende da gente Cola chegou pra trabalhar E todo mundo sabe que ele é da gente É color com o povo E agora é trinta e seis É color para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É color com o povo E agora é trinta e seis É color para o bem de Alagoas Pra gente ser feliz outra vez É color trinta e seis É color com o povo E agora é trinta e seis